Pensar e falar sobre a questão da participação social no governo do presidente Lula é compreender o resgate desse processo, dessa aproximação e da participação direta da população, da sociedade, das entidades, da sociedade civil, dos movimentos populares junto às diretrizes do governo do presidente Lula. A proposta, então, do presidente Lula é colocar a participação social no âmbito do governo federal, é por isso que ele criou rapidamente o sistema de participação social no âmbito da presidência, constituiu o Conselho Nacional de Participação Social no âmbito também da presidência. O sistema de participação social é transversal aos ministérios. O primeiro desafio é a reestruturação das conferências nacionais, dos conselhos que foram desmontados. A fase seguinte, Amanda, é a gente ampliar, para além dos conselhos, para além das conferências nacionais, processos efetivos de participação social no governo do presidente Lula. Nós fizemos uma primeira reunião com vistas a gente articular e convocar o primeiro Fórum Interconselho Nacional, que deve acontecer agora em abril. A reunião foi excelente, tivemos a presença, a representação de todos os ministérios do governo do presidente Lula, com um grande interesse em que, de fato, permeie de forma transversal todos os órgãos do governo federal a questão da participação social. começarão, de maio a julho, as plenárias estaduais para a construção do processo de participação popular, de participação social na elaboração do PPR. Ter a intenção de promover uma ampliação do processo de participação social passa também pela comunicação e pela oportunidade de um espaço como esse da TVPT, com a ajuda de vocês, para a gente publicar e levar às pessoas o conhecimento desses processos que estão sendo construídos de forma muito intensa dentro do governo do presidente Lula.